Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes O trabalho não é consequência do pecado, o trabalho foi instituído por Deus antes da queda, o trabalho existe depois da queda e o trabalho vai continuar mesmo na eternidade, quando estivermos na bem-aventurança eterna. A ordem de Deus é que devemos trabalhar seis dias na semana e descansar um dia. O trabalho traz honra, dignidade para o ser humano. Valorize o trabalho, empenhe-se no trabalho, faça o que Deus chamou você para fazer com excelência. Você terá certamente os resultados benditos desta semeadura sábia e sensata. Música